Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidade de pastoreio. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente, quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério, sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria o risco de excomunhão, sendo fiel ao significado do seu próprio nome, portador da paz. Logrou êxito nessa missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. Ao voltar da missão, deparou-se com a morte do bispo Potino, o qual o havia enviado para Roma. E sendo assim, foi ele o escolhido para o sucessor do Episcopado de Leão. Erudito, simples, orante e zeloso bispo, foi Santo Irineu, quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Ocupou-se da evangelização e combateu a heresia dos gnósticos e muitas outras que proliferavam nesses primeiros tempos. Este grande bispo morreu mártir no dia 28 de junho de 202, na perseguição do Imperador Severo. Sua festa litúrgica ocorre nesta mesma data. Santo Irineu, rogai por nós.